Grande juventude! Tudo certinho aí? Belezinha? Bom, jovens, hoje o vídeo é pra você que tá estudando aí literatura, seja no ensino médio, seja provestibular, enfim. A gente vai falar hoje a respeito de uma escola literária do século XVIII chamada neoclassicismo ou arcadismo, tá? Mesma coisa. Então, vamos dar uma olhada hoje em seis coisas que você precisa saber a respeito do neoclassicismo. Vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, jovens, então, como eu adiantei aí no comecinho do vídeo, dessas seis coisas que nós vamos ver aí sobre neoclassicismo ou arcadismo, tá? Mesma coisa, beleza? Os dois nomes se referem à mesma escola literária, beleza? Desses seis pontos, então, que a gente vai ver, os dois primeiros têm a ver com o contexto histórico. E, no nosso primeiro ponto, eu já destaco a ideia de que o neoclassicismo ou arcadismo é uma escola literária do século XVIII, beleza? Ou anos 1700 e por aí vai, joia? E o segundo ponto, pessoal, que também tem a ver aí com o contexto histórico, tá? Se refere à Revolução Industrial. Então, já toma nota. Anota isso aí já de cara, beleza? O neoclassicismo, né? O arcadismo foi uma escola literária que surgiu, né? Que começou a crescer na efervescência ali da Revolução Industrial. Esse ponto vai ser bastante importante daqui a pouco. Então, guarda a ideia de Revolução Industrial na cabeça, tá? Tanto a Revolução Industrial quanto o neoclassicismo, então, são eventos contemporâneos, século XVIII. Já o nosso terceiro tópico, pessoal, o nosso terceiro ponto, tem a ver com as manifestações artísticas do neoclassicismo, tá? Então, quando a gente fala de neoclassicismo, de arcadismo, a gente pode dizer que foi uma escola literária que acabou se manifestando na literatura, na pintura, na escultura e também muito na arquitetura, jóia? Então, essas quatro manifestações artísticas aí, de fato, elas abarcaram, né? Elas acabaram englobando aí, tá? Tudo o que estava acontecendo, do ponto de vista artístico, no neoclassicismo, jóia? Então, destaque para essas quatro manifestações artísticas aí. E para o nosso quarto tópico, eu preciso que você se lembre do Barroco, que foi uma escola literária que veio antes aí do neoclassicismo, beleza? Escola literária anterior. Então, se você não deu uma olhada ainda no vídeo a respeito do Barroco, clica nesse card aqui, dá uma olhada lá e volta para esse vídeo aqui, beleza? Bom, lá no vídeo sobre o Barroco, nós vimos que uma das características, né, dessa escola literária, do Barroco, era a instabilidade do ser humano. O ser humano que não sabia muito bem para onde ia. As artes eram muito detalhadas no sentido do exagero, né? A gente tinha... tudo ali era muito exagerado, muito rebuscado, tudo era muito conflituoso, jóia? E aí, nesse sentido, dá para a gente dizer que o neoclassicismo vai bater de frente com tudo isso, tá? O neoclassicismo vai negar todo esse rebuscamento, todo esse conflito lá do Barroco. E quando eu digo negar, pessoal, eu estou me referindo a todos os sentimentos que a arte Barroca passava. Todo aquele sentimento de, como eu disse, de conflito, né, do ser humano não sabendo para onde vai, do ser humano entre o divino e o humano. Oh, meu Deus, para onde eu vou? Eu estou em conflito, não sei. Tudo isso ficava muito claro ali na arte Barroca. A arte neoclassica não tem isso, tá? Dentro do neoclassicismo, dentro do arcadismo, tudo que a gente tem é a busca pela felicidade plena, pela paz, pela tranquilidade. Os arcades, os neoclássicos, eles só queriam ficar o quê? De boas. Pense numa galera que estava buscando equilíbrio. Então, tudo aquilo que se refere ao conflito, os neoclássicos vão negar. Tudo aquilo que se refere ao exagero, os neoclássicos, os arcades, vão negar. Então, aqui, a gente tem uma negação de toda a estética lá do Barroco. Para o nosso quinto tópico, aí eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque eu preciso falar das teorias, ou a gente também pode chamar de convenções do neoclassicismo. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, existem cinco teorias, cinco convenções, que eram, digamos, a base para todos os artistas neoclássicos produzirem a sua arte. Ó, os nomes dessas teorias vêm todos do latim, beleza? Mas fica tranquilo, fica tranquila, que é bem fácil fazer as associações. A gente pode começar com uma teoria que a gente chama de Fugere Urban, que falava o quê? Falava a respeito da fuga do ambiente urbano. Essa galera, né, os neoclássicos, tentando sair do ambiente urbano. Então eles pregavam, eles propunham a fuga do ambiente urbano. Lembra lá do contexto histórico da Revolução Industrial? Pois é, num período em que as cidades estavam se desenvolvendo, a urbanização crescendo muito por conta da industrialização, esses caras entenderam que o ambiente urbano era nocivo, era um ambiente ruim. Então, peraí, se esses caras estão buscando a felicidade plena, estão negando todos os conflitos do Barroco, eles querem ser felizes, esses caras, então, vão propor a fuga do ambiente urbano, nessa teoria conhecida como Fugere Urban. Tá, mas fugir de um ambiente significa fugir para outro, né? Não tem como você fugir para o nada. Ah, vou fugir daqui, pra onde? Para o nada. Meio que não dá, né? Você vai fugir de um lugar para outro. E esse lugar para o qual esses caras propunham, né, essa fuga, eles queriam sair do ambiente urbano e ir pra onde? Eles queriam ir para um lugar, né, que eles definiram como Locus Amuenus, né, que pode ser pensado aí como um local ameno, né? Se Fugere Urban pode ser pensado como fuga do ambiente urbano, Locus Amuenus pode ser pensado como local ameno, local tranquilo, agradável, né? Esse ambiente bucólico para o qual os caras queriam fugir, beleza, que era a própria natureza. Então, sim, falar de neoclassicismo é falar de um contato com a natureza. Esses caras querem desenvolver um contato com a natureza. Eles estão lá buscando, através do contato com a natureza, buscando a paz, a tranquilidade. Então, Locus Amuenus, segunda teoria desse pacote aí. A terceira teoria, a terceira convenção dos caras, a gente pode chamar de Inutilia Truncate. Ou seja, deixar para trás, eliminar, cortar tudo aquilo que é inútil. Não adianta você sair da urbanização, ir para o meio do mato, ir para a natureza, para o ambiente bucólico, ficar lá em paz, mas levar com você tudo que é tranqueira. Não adianta se mudar para lá levando iPad, iPhone, aí videogame, aí guitarra, aí contrabaixo, aí lanterna. Não adianta levar nenhum dos ais aí. Então, para os neoclássicos, você tinha que ficar como? Você tinha que ficar longe da cidade, dentro do ambiente natural, dentro da natureza, dentro do ambiente bucólico, Locus Amuenus, e também levando com você só aquilo que é necessário. Levando com você só aquilo que importa e deixando para trás tudo o que é inútil. A próxima teoria, a próxima convenção, com certeza você já ouviu falar. É o que a gente chama de carpe diem, ou seja, aproveite o dia, viva o dia da melhor maneira possível, junto à pessoa que você ama e as coisas que são necessárias. Você vai ter que ter uma roupa, você vai ter que ter um pouquinho de comida, um amor para se viver, e é só isso. Então, aproveite o dia, carpe diem, ou seja, viva tranquilamente. E pessoal, cuidado, tá? Carpe diem não tem nada a ver com viver a vida loucamente, eu faço o que eu quero, eu sou loucão, eu sou loucona, uhul! Não, carpe diem, na verdade, é um conceito que foi sendo distorcido ao longo do tempo. Na essência, carpe diem, então, é um dos conceitos, uma das teorias do arcadismo, e tem a ver com viver o dia, aproveitar o dia, viver a vida da maneira mais tranquila, calma e equilibrada possível. Tudo bem ou não? E a última convenção, a última teoria dos caras, é o que a gente pode chamar de áurea mediocritas, ou seja, a medida áurea, a medida do ouro. Ora, e qual é a medida que vale ouro? É o equilíbrio. Não adianta se exaltar, não. Esses caras queriam uma vida sempre equilibrada. Então, essas são as cinco teorias, as cinco convenções do neoclassicismo. Tem que saber quais são, tem que saber o que cada uma significa também. Bele? Bom, pessoal, e pra gente finalizar, então, o sexto tópico, o sexto ponto que você precisa saber, são alguns nomes de autores importantes, beleza? Da literatura neoclássica de língua portuguesa. Então, eu vou deixar com você dois nomes do neoclassicismo brasileiro, e dois nomes do neoclassicismo português. Esses nomes sempre aparecem aí, em provas, questões de vestibular, então, tem que saber esses quatro nomezinhos aí. E aí fica fácil, ó. Falar de neoclassicismo no Brasil é falar dos autores Cláudio Manuel da Costa e Basílio da Gama. Tem que lembrar esses dois nomes aí, tá? No caso, eu destaco pra vocês o Cláudio Manuel da Costa, ele escreveu aí uma obra chamada Vila Rica, que é uma obra que fala, basicamente, a respeito da cidade de Ouro Preto. É uma cidade na qual a gente teve aí um grande desenvolvimento, um grande aflorar, tá? da arte neoclássica. Então, um poema importante, né? Obra importante aí, tá? Do Cláudio Manuel da Costa. Beleza? Já em Portugal, eu destaco pra vocês o poeta Bocage e também o poeta Tomás Antônio Gonzaga. Esse último, o Tomás, escreveu também um poema aí, uma obra conhecidíssima, né? Você já deve ter ouvido falar, chamada Marília de Dirceu. Vale o destaque também, tá? Então, em Portugal, Tomás Antônio Gonzaga e Bocage. Dois nomes também bem importantes pra você aí. Bom, pessoal, é isso, né? Mais uma vez, brigadão aí pela companhia. Tamo junto. Beijos, abraços, valeu. E numa próxima, a gente continua trocando ideia aí. Leia o Logo Escrevo, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nada. Tamo junto, valeu e tchau.